Música Essa é mais uma importante parceria do governo federal com o governo do Distrito Federal para apoiar outros estados em situação de desastre. Isso demonstra que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil funciona e que nós usamos todos os recursos humanos e logísticos existentes no país e nesse caso nós estamos custeando toda a operação de envio dos bombeiros, das viaturas e da aeronave para atender ao estado do Mato Grosso do Sul. Música Nós estamos indo com quatro picapes, uma que é um sistema rádio e quatro picapes para adentrar mesmo as regiões queimadas e um caminhão que é um caminhão de transporte trópico quando tiver grandes deslocamentos e principalmente estão mandando a nossa aeronave, um avião Nimbus com capacidade de 3 mil litros d'água que ele faz uma diferença muito grande em grandes áreas queimadas. Música Estamos deslocando com 34 bombeiros militares especializados, especialistas na área de combate a incêndio florestal. O Corpo de Bombeiros Militares do Sul tem vasta experiência, nós já auxiliamos outros estados, principalmente na região norte. Previsão de chegada lá hoje à noite e início do combate amanhã pela manhã. Música 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 Música